A família está inconformada. Olhar a moto estragada traz lembranças difíceis. A falta do jovem entregador de 23 anos não passa. De longe eu vi que era ele mesmo, porque o rapaz não tinha certeza. E quando eu cheguei ele estava muito desconfigurado. Mas eu ainda conversei com ele. Falei, Daniel, eu sou a mãe que está aqui, eu te amo. E Jesus sabe de todas as coisas. Aí ele começou a sacudir a mão. Ele sabia que era eu que estava ali, só que ele não falava. Mas ele sabia. São dois meses sem respostas. Quem teria provocado o acidente que tirou a vida de Daniel de Souza Araújo? Uma irresponsabilidade do motorista, porque se ele tivesse parado 3 segundos, só 3 segundos, ele tinha passado a moto. Porque ali tinha um pari. Provavelmente essa pessoa é daqui, da região, sabe? Que ali tinha um pari, não estava sinalizado, mas sabia que tinha. O acidente foi no cruzamento da rua Canoeiros com a avenida de acesso A, aqui no Jardim Guanabara. Antes tinha uma rotatória, mas recentemente havia recebeu uma nova pavimentação e está sem a sinalização adequada. O que não foi um fator predominante para ter acontecido o acidente. Eu vou explicar o porquê. O Daniel vinha neste sentido, BR-153, estava indo para casa, quase chegando. E o motorista do carro vinha no sentido contrário, na mesma rua. Quando neste ponto, o Daniel foi surpreendido, porque o motorista virou à esquerda de uma vez. E não parou para prestar socorro. Para dificultar a investigação, no cruzamento das ruas não tem câmera de segurança que tenha mostrado o acidente. Apenas na avenida de acesso A, uma câmera gravou quando o carro passa em alta velocidade. É o motorista fugindo do acidente. Pela imagem mesmo borrada, dá para perceber que o carro está estragado na frente. Testemunhas disseram que o veículo é modelo cruze, de cor prata, mas ninguém conseguiu anotar a placa. Isso para mim foi um crime, né? Porque não foi um acidente. Se fosse somente um acidente, ele teria parado e prestado socorro. Então, para mim, isso já se torna um crime. Por ele não ter prestado socorro, porque um minuto faz uma diferença imensa. Para um socorro chegar mais rápido, ter uma assistência, uma possibilidade de sobreviver. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito. Mas mesmo que o motorista seja identificado, não será preso. Se ficar comprovado que ele deu causa ou contribuiu, de alguma forma, para a morte do Daniel, ele pode ser penalizado por homicídio culposo com a causa de aumento de ter fugido do local. De qualquer forma, a pena prevista no Código de Trânsito Brasileiro para esse tipo de crime é de dois a quatro anos de detenção com a causa de aumento, que pode aumentar até um terço. Então, não é um crime ainda cuja pena seja de prisão, recolhimento, regime fechado. Saber disso causa revolta à família. Na verdade, nós nunca vamos superar, né? Vamos nos acostumar com essa perda. Mas falar que vai superar um dia, jamais. Jamais será superado. Porque ele era uma pessoa que tinha um brilho diferente. Ele era uma pessoa muito iluminada. Onde ele chegava, ele trazia alegria. Hoje, a família não tem mais essa alegria. Porque onde ele chega, ele trazia, ele fazia diferença. Está difícil, porque eu não vejo resposta. E eu queria a resposta, saber quem fez, por que que fez. Saber, por que que a pessoa não apresenta. Será que ninguém não viu? Esse carro ficou invisível, entrou num buraco que ninguém não sabe. Queria saber quem foi que fez. Agilidade no processo, nas investigações.